Música Tudo a postos para a gala de premiação em alusão aos 105 anos da província do Ambo e você é o nosso convidado mais do que especial. Música A noite só está a começar, não é? A começar sim, houve muitas expectativas, muita ansiedade também, uma mista de emoções. É a minha primeira vez, estou a gostar imenso, é bom ver que apesar da crise a organização está maravilhosa, a decoração está esplêndida e o evento está a correr de forma espetacular. Vejo a sala movimentada já e está bonita. Está ansiosa porque está nomeada. Também, também estou ansiosa para esperar os resultados, mas no fundo estou aqui para fazer a festa. Música Esta noite nos reserva, uma vez que é a segunda edição desta gala, não é? Certo, é a segunda edição e agora com mais nomeações. Antes tínhamos 27, agora estamos com 30 nomeações. Incluímos alguns estilos que acho que fazem todo o sentido e têm grande relevância no projeto de gala de premiação, que é o caso do Kuduro, é dos estilos mais populares de Angola. São diferentes categorias, desculpa cortá-la, não é só música, não é? Não, não é só música. Temos música, temos cinema e artes, temos desporto, temos jornalismo, temos empresas também, sociedade, política e dentro dessas categorias que eu mencionei, tem várias subcategorias é que por fazem as 30. Música Olha, a dona Ana Teresa foi então premiada como a médica do ano. O que é que ela representa para a sua carreira este prémio? O reconhecimento das várias noites mal dormidas, o reconhecimento daquilo que às vezes pensamos que é uma chatice por parte de muitas mulheres na nossa maternidade, o reconhecimento do trabalho em equipa e ainda mais é parteira. Eu sou médica gênico-obstetra, eu cuido das mulheres no seu todo. Para mim é muito grato receber em nome do camarada João Batista, a suma, por reconhecimento da população do Ambo. Todos nós somos testemunhas de como em apenas um ano o Ambo recuperou a sua autoestima, politicamente o Ambo reconquistou o espaço e temos esperança num futuro melhor e mais seguro. O que é que esteve na base deste grande prémio? Olha, o que esteve na base é a nossa entrega no dia a dia e aquilo que é servir o povo, sobretudo os internados que não sofreram muito o alvo. Como é sabido, eu sou jornalista, ou melhor, sou jornalista da agência de notícias com a presa a nível da província do Ambo e que dentro daquilo que tem sido o nosso sacrifício, julgamos nós que a impulsão deste resultado tem agradado de alguma maneira a população dessa inscrição. Agora as pessoas vão lhe olhar de forma diferente, aumenta então assim a sua responsabilidade pela sociedade, não é? Quais serão os próximos desafios? Filha, eu acho que acima de tudo o humanismo, tentar me colocar sempre no lugar delas, ser uma pessoa mais dedicada a elas, a simpatia que sempre demonstro a elas, que talvez cativou muito. Eu digo sempre a elas porque elas são a minha clientela, eu digo assim, as minhas pacientes. Então, com certeza é melhorar, melhorar, melhorar muito mais, investigar muito mais, trabalhar muito mais e dar aquele sorrisinho que elas muito apreciam no momento de angustia. Há algum momento que eu tenha vivido aqui que ainda se recorda, apesar de já ter abandonado há muito tempo? Ah, lembranças que eu tenho do âmbito, é de chuva de granizo, a sério, pedrinhas de gelo mesmo. A sério? A sério, o âmbito também só não neva porque não sei, né? Quantos anos tinhas na altura? Eu era miúdo, era mesmo puto, era miúdo. Tinha aí oito anos, essa idade assim, oito, sete, me lembro de algumas coisas, mas assim vagamente. São boas, são boas e ao mesmo tempo temos aquelas que às vezes queremos esquecer. Passámos por momentos muito difíceis, já tivemos a nossa cidade esburacada, paredes esburacadas, já tivemos situações deprimentes de fome, de nudez, enfim. Mas hoje isto passa como uma história porque estamos a viver momentos bons. Temos uma cidade que podemos dizer que está a mexer de novo e está bonita. Eu ouvi a apresentadora dizer que o âmbito está desenvolvido hoje como está graças ao governador, verdade? Sim, é verdade, concordo plenamente porque neste um ano que nós estamos, que nós temos a oportunidade de estar com o governador do Suma, nós temos visto a nossa cidade a ganhar novamente o nome de Cidade Vida. Houve um tempo que a cidade tinha mudado e nós, eu não sou de cá, mas vivo com a mudança e estamos a ficar desesperados. 105 anos da província do Amo, não dá para ficar parado, não é? Não, não. Temos que dar aqui uns passos. Exato, eu gosto de dançar. Comigo, comigo, você? Sim. Olha, eu vou encerrar esta reportagem dançando com o Mago. Comigo, comigo, eu vou encerrar esta reportagem.